Fala minha tropinha! Aqui é o Davi do canal Lorde RP trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, beleza? Já chega e se inscreve no canal, deixando aqui like, compartilhando com seus amigos. Hoje eu tenho certeza que vocês vão... Salve minha tropinha! Aqui é o Davi do canal Lorde RP trazendo aqui pra vocês mais um videozinho de GTA. Véi, os melhores conteúdos são aqui. Então já chega e se inscreve no canal, deixando aqui like, compartilhando com seus amigos porque hoje o conteúdo vai pegar fogo, beleza? Então, vamos lá, vamos conferir. Ah, eu quero ir acompanhar os melhores conteúdos de GTA RP. Eu já lhe falei, tu tem que se inscrever e também ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo. Todos os dias aqui temos os melhores conteúdos aí do GTA RP. Ah, eu sou streamer e não gostei. E tem contato com a gente que a gente retira na hora, beleza? Então é isso. E ainda lendo mais os testes também aí nos comentários fixados. Aqui é o canal completo. Primeiramente, rapaziada, o Boca rapaziada. Ele sequestrou um cara aí chamado Ney, beleza? Pra tá cobrando aí. E olha só o que vai acontecer. Fala minha rica! Tem uma arma aí, Cabelé? Tem uma lojinha, Beezas? Tem uma PT aí, Cabelé? Tem não, cuzão. Tu tá sem arma nenhuma? Nenhuma, tô puro. Eu tenho que comprar mais, mano. Acabou todas as armas. Eu dropei pra todo mundo aí, ó. Mano, eu tenho... Eu tenho fã junto a lá, mano. Tu tenho... Tu tá aqui ou tu meteu o pé? Ou tu tá no porta-mala ainda ou...? Eu tô no porta-mala. Parou de falar, não. A de ontem lá, Beezas. A de ontem. Ah, ninguém perdeu a arma, mano. Ninguém perdeu a arma, não, mano. Oxi! Eu entrei mais cedo pra famar. Os policiais não me pegou? Eu tava 15 horas. Eu tava 15 horas de olho, Arthur. Eita! 15 horas, mano. Ué? O cara pode sair todos os dias, por favor. Faz. Eu fiz só uma vez, mano. É muito cansativo, tipo. Mas eu tenho mulher, mano. Mas tu nem faz nada com sua mulher, viado. Hã? O quê? O outro jeito que mulher nem faz nada com sua visura. Viaja não, mano. Acorda meio dia, rapaziada. Dois, dois, dois. Dois, dois. Dois, 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 dois. Dois, 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 dois. Coelho, relaxa. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vou fingir que não sei de nada. Ei, moço. Seus pu... É cair aqui, é? Eu só quero uma só. Eita, eita, besouro. Cai, seu puto. Chega aí, cai. Dei conversar com vocês, seu puto. Eita, lá vem. Velho tripo, trova do palhaço. Hã? Chega aí, seu puto. É esse? Cozão, tô montando minha tropa aí. Queria que você entrasse, cozão. É a tropa do palhaço 2.0, pô. Tu não era da tropa do palhaço? Eu era, eu sou ainda. Deixa eu só falar com o teu rio aqui. Aê, cabeleira. Passou de acaso já hoje. Chega aí. É esse? É aquele lá? Hum. É aquele lá? É, o de cabelo, não. O de cabelo amarelo ali, atrás, ali, ó. Hã? Todo, todo, lá atrás, lá, no... Com... Com cara de bermuda lá, com boneco vermelho, aqui atrás de mim, atrás da placa lá, ó. Você tá olhando quase reto. Ah, já vi. De dread, amarelo. Todo, todo de terno. Mas não, coisa não. Ah, foi esse... Esse é o que me pegou, barulho. Mas tô ligado, tô ligado. Não, não, não. Não, não. Ô, o bispo, você tem que pôr. Tazão, boca de pi? Curioso aqui. E aí, curioso? Só foco, zão. É poderoso, porra. Ah, poderoso. Deixa eu ver, rapaz. Ih, ó. E aí, cara? Não, foi no errado, foi no errado. Não, me tirou pra não pegar. Ô, poderoso. Eu acho que esse aí é parceiro, ô, o bispo. Esse aí é parceiro nosso. Se ele me bater de novo, ele vai tomar só um? Não, relaxa, vai fechar mesmo. É poderoso. Eu vou no carro ontem. Tomou um monte de chique. Você quer fechamento. É o que? Como está indo as fugas? Eita, porra. Tomeu um monte de tiro. Calma aí. Calma aí. Calma aí, eu tomei um monte de tiro. Foi feito de puta pelo Neymar, casão. E tu ficou, viu? Claro que eu fiquei vivo. Claro que eu fiquei vivo. Ficou, ficou. Ficou carro velho pro carro roubar. O bisouro vai deixar passar essa, bisouro. Ficou na garra, eu quebrava ele aqui mesmo. Ficou na garra, eu quebrava ele aqui mesmo. Cusão, cê é louco, cara. Cusão, cê é de pi, pode dar. Se fosse eu, eu te dava ele aqui agora. Se você tem moral mesmo. Aí, a gente pega a galera tudo assim, não vai lá. Mas eu vou dar um novo, abrata, que você vai estar acima desse moleque aí há dois minutos. É, eu vi que o feijão tá com o cara lá, mano. Pô, fiquei até pipiando do cara. Cês tão por onde? Que mais feio que ele não dá pra ficar, não. Aí, ele tá bravo ali, cara. Ó, tá azar. Tá azar. Falando que eu cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Já foi preso hoje, né, cabeleiro? Olha aí, meu parceiro. Esse cara aí é tão brabo que só anda com o lerdão do lado dele. Aí, o lerdão é tu, ô bigodinho branco. Só o lerdão, ó a roupa do cara. Ó a roupa do cara, roupa de lerdão. Olha a testa dele, mané. Toda preta, que porra é essa, mané? Eles andam de roupa combinando, por exemplo, de futsal. O cabelo é esse, meu parceiro. Tá suja, tu. Vocês tão perdendo ali, a mulher levantando o carro na mão. Olha lá. Vai ter que atacar em nós aqui, ela tá fodido. Se ela atacar em nós, ela vai tomar só um. Vai ter aquela parada de voar lá. Mano, ela vai atacar em nós, mano. Ela vai virar e vai atacar em nós, cuzão. Nossa, nossa senhora. Ela jogando e arrebentando ela toda. Eita. Olha lá, olha lá. Nossa, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Nossa. Se ela arrumar o meu, vai tomar só um. Vai estar desmaiado, né, mano? Relaxa. Qual foi do cabelo em azul? O parceiro aqui entrou na tua mente, meu parceiro. Ô big, cheguei, cheguei rapidão. Cheguei, cheguei. Tá bom, vai pro futsal. Vai pro futsal. Ô moleque, ô moleque, você é virgem, cara. Você é virgem, porra. Virgem? Virgem você aí, ô idiota. Que virgem, rapaz. Vai em tiô. Vai em tiô. Ó tu, ó tu. Vamos resolver isso aí que nem homem. Só assim. Bora resolver não. Bora aqui, olha aqui. Bora resolver que nem homem. Seu merda. Pera aí, pera aí, business. Bora resolver que nem homem. Você é merda. Você é merda. Pera aí, business. Pera aí, business. Ó, bora resolver que nem homem. Vai ali pra esquina ali e quebra no mu. Papau. Não, não, não. Só os dois. É, não, não. E aí, e aí? E aí? Olha os caras. Eu quero ver essa, hein? Essa eu quero ver, viu? Eu chamo vocês lá pra arena pra gente resolver isso. Aí, aí. Bora, para aí. Bora, para aí. Então bora. Então bora. Não bordei ali na esquina agora. Não bordei ali na esquina agora. Não, mas calma aí. Esse bagulho de arena aí solvado se for apostar. 20 mil, 20 mil, vamos? Eu acho que vocês dois mereciam um tete-tete no soco ali na garagem ali, ó. Felipe, 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 vem aqui. Bora, bora, bora. Não, não, é. Ele tá sem arma, ele tá sem arma. Dá uma revista nele aí, revista ele aí, revista ele tá sem arma. Mas vocês estão com arma. Revista, revista ele aí, revista ele aí. Ué, mas você não sou um gabão? Você não sou um gabão? Macho, velho. Tá sem arma, cuzão, ele tá sem arma. Eu sou um gabão, filho. Mas os teus amigos estão tudo armados, filho. E aí? E aí? É os dois, não é os dois? É o imperador. Os é dois. O bagulho aqui é papo de arma. Então bora, então bora. Papo de arma, reta só. Tu se garante? Se o bagulho entre você, os caras não vão se intermeter. É isso, quero ver, quero ver. Tô só com você, Vila Prata. Olha só, Neymar, você tira foto da cara dele se eu for passado. Beleza. Eu vou ficar escondido, eu vou ficar nem perto. Então vambora. Qual é o teu nome aí, ô Cabelo Azul? Se não é passar o Neymar também aí. Aí eu me fodo, mas e aí? Então. Aí é papo de homem, é um x1. Vai lá, vai lá, quero ver. Então bora, bora. Sem energético, viu? Eu nem tenho essas porra, sou alérgico. Quero ver, mano. Vou apostar no bisouro, vou apostar 10 mil no bisouro. Eu também, 5 mil no bisouro. Bora, rapaz. Olha o caralho. Não vai ficar muito preparado não, eu vou lavar a prata. Qualquer coisa é só biscada. Bora, eles vão sair da prata. Bora, 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 bora. Eles vão sair da prata. Tá bom, tá bom. Ele já pega. Vai esperar, esse cara vai começar. Vou botar. 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 Os dois no porta agora, tá caindo. Não, não, não. Bota a mesa, bota a mão na cabeça. Vai porra, vai porra. Não, não, não. Vai porra, vai porra. Se fuderam não. Vai porra, não. Já tá comigo no porta-mala. Aqui, bizouro. Me pode dar bem, mano. Tô zerado. Faz de safada, bicho. Faz de safada, bicho. Tá ligado? Mas é, calma aí. Limpa a rádio. Vamos manter a rádio limpa. Vocês tão indo pra onde? Tem que ter um local. Bora pro QG, pro QG, o... O QG não, o QG não. Consegui. Todo mundo em contra de frente do castelo. Agora vai pra gente focar ali. Tô indo, tô indo. Manda lock, manda lock, manda lock. Frente de castelo, cara. Pegaram, pegaram ele, bizouro. Pegaram, pegaram. Bora, 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 bora cair, bora cair. Leva cair, leva aqui que cair, tá, mano. Frente de castelo, frente de castelo, frente de castelo. Frente de castelo, frente de castelo. Eu fiquei, mano. Tava com o cabelo e o carro tava cheio. Tu tá onde, Tô? Tô aqui na praça. Tu tá onde? Tô na praça. Aqui, Tô. Aqui, Tô. Lá um branco aqui, Tô. Calma, mano. Gritaria do satanás e gritar. Deixa eu continuar. Deixa eu continuar aqui. Eu tô aqui no castelo já. É o castelo. Espera aí. Aqui, marquei. Aqui. Ali também dá, pô. Eles não vão fugir pro lado do porta-malas, mano. Tem uns armados. Ali lá, ali lá. Vai lá, vai lá. Atento. Vai liberar o lava-prata e tem ponta firme. Agora o Neymar. Não, lava-prata sim, não. Tô ligado, tô ligado. Lava-prata. Bora, continua. Entra dentro do carro de novo. Entra no porta-malas de novo. Entra lá na borda-malas. Entra aí quietinho, Tô. Quem que é aqui? É o velho velho. Caralho, lava-prata. Eu vou acabar com a tua vida, rapaz. Pega o Mazda, rapaziada. Pega o Mazda. Segue, só segue, só segue. Ô, bisou, vai falar de putinha, viu, bisou? Espera aí, pô. Ô, ô. Tu não morreu não, né? Tu não morreu nação não, né? Ô, Big Joe. Tem morte. Ô, Big Joe. Ele ainda falou, ainda deu pra confirmar que ele disse. Espera aí, então. Vamos esperar aqui, ó. A gente tá vindo aqui, a gente vai esperar perto da VK aqui, ó. A gente precisa entrar da VK aqui, pode vir. A gente precisa entrar da VK aqui. Diriza aí, ó. Se for. E agora, então, rapaziada, eles vão tá levando o cara ir pra um lugar pra tá cobrando, né? Porém, rapaziada, chega lá. O Boca vai falar com o Racho. O Racho não gosta. E você vai ver no que vai dar. Sim, né? Não, né? Não. Cadê, mano? Desce, desce, desce. Vai reto, vai reto. É lá naquele rio, bisou. Você lembra? Lembro. É melhor assim, né? Por quê? Só vocês ficam no patamar e não falaram. É, daqui eu fico... Daqui na reunião eu fico aqui de boa. Vai lá. Ai, ai. Que dia bonito. Sol. Cheiro bom. Se quer. Coloca a minha roupa aqui, peraí. Você é da família do Delega, ou...? Quem é Delega? Delegado? É. Só nada, filho. Porra. Bora. Coloca a massa geral, mano. Tá vendo? Ficou a gente boa. Vou te liberar, mano. Mas o outro ali vacinou comigo. O Jandola tá mostrando no rosto aí. Obrigado, meu mano. Bora. Pode ir acompanhando aí, mano. Fica pra esses dois caras aqui, mano. Só se não tiver me empurrando aqui, vai na merda mesmo, mano. Tá sendo merda que é rapaziada. Cara, eu não fiz nada, cara. Eu não fiz nada. Isso aí, pelo que me parece aí, o Neymar fez alguma merda. Não, de chapéu vermelho a gente boa. Mas aquele Neymar ali é folgado. Tu não tava com ele, não, né? Cara, quando... O bagulho do teu carro aí? Ah, quando ele deu o tiro noi. Falou... Nem sei, cara. Nem sabia que eu tinha dado tiro pra vocês, cara. Tá me tirando, cuzão? Mano, hoje eu já... O que é essa criança falando aí, mano? É meu parceiro, é meu parceiro, é meu parceiro. Agora é meu irmão. Eu boto o CD pra ralar. Tá, Zez! Ah, se tirar o Visor, vai ter que me tirar também, cuzão. É aí. Aí. Que tu vai perder? Que tu já tá perdendo? O Jandola tá puto, mané. Só saio com a presença do Jandola. Pega a visão. Pega a visão. Aqui, queimando essa porra aqui. É eu, cabeleira, viu? Cê manda de... Nada. Tá até armado. Não, não é isso. Toma. Ai, que isso? Que isso, velho? Um já foi. Que isso? É isso que é, mano. Não quero respeitar, é isso que acontece. Isso sim. É o Visor? É o Visor. É o Visor. O cara tava brincando, velho. Independente. Vambora, vambora. Já vamo pra outro local, mano. Já, bora. Vai, vai, vai. Caralho, cuzão. Vambora, rapaziada. Já vamo pra outro local. Daqui a pouco vai chegar a polícia aqui, mano. Mano, tem que botar... Pega os caras no colo aí e bota eles dentro do porta-mala aí, mano. Nunca mais eu vou começar a jogando. Tá foda. Mala aqui, Big. Bota a mala não no P2, P3. Não, não. 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 Não, deixa. Não, eleva ele aqui, tá de boa, pô. Deixa. Vai ter que botar aí no banco, Big. Isso. E vai ter que ir no bordo. Poxa, fui esquerda, tá? Tadinho, cara. Tô pegando o piloto. Rapaziada, pega pra esquerda aqui, mano. Não sei, mano. Tá com vocês, cara. Perderam o cara? Ele pulou na água então, tá? Você não quer brincadeira isso aqui. Bota a moral, Tim. Bota a moral. Cadê? 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 Pega o Neymar, mano. Rapaziada, pega um brinquedo aqui, mano. Não sei, mano. Tá com gosto de eles, cara. Ah, Neymar. Perderam o cara? Meteu o pé, mano. Ele pulou na água então, tá? Tá treta. Meteu o pé. Sério que perdeu o cara, mano? Se ele tiver algemado, ele vai morrer aqui dentro da água. Não tá algemado não, mano. Fui coisar ele. Ele saiu da algemada. Meu Deus do céu. Vocês também. Como é que deixa os caras subir? Tem que cobrar, hein? Sim, mano. Roda aí. Que acha? Tá vindo o Elis de longe. Mano, o cara deve tá nadando, pô, aí. Saca esse ar, mano. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Tá onde ele? Tá onde? Tá na água. Lá no meio do bereguete lá, velho. Depois da pedra, gente. Porrute aí. Ele tá lá no motoboy? Tem uma lanche aqui. Tem uma lanche aqui. Pega lanche aí, pô. Ah, tá. Tô chegando. Mandei no grupo aí. Mandei no grupo. Tem lock aí, ô... Hobbit? Tem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tem que pegar um barco, então. Aonde tá? Três quilômetros, mané. Deixa que o Big gruda. Deixa que o Big gruda. Ei, rapaziada. Tá suave? Mais pra frente, Big. Mais pra frente. Vai pra frente. Um pouco mais pra direita, pô. Lá pro meio. Lá pro meio agora. Pode ir reto. O bicho nadou, hein, mano. E? É, reto. Pode ir reto. Vai pra frente. Vai pra frente. Pode ir reto. Reto e vira à esquerda. Aí, ó. Ir reto agora. Só vai, só vai. Não, voltando agora. Volta. Volta. Você bateu dele já. Achei ele. Achei ele. Achei ele. Peraí. Deixa o Big gruda falando lá, droga, pô. Vai ser emocionado, pô. Vai lá prender. Pô, sabe que tá? Tá do lado da amiguinha aí, mano. E porra, nenhum morro. Acho que não morre, pô. Pô, o cabeleiro aí morre do carai, velho. Pra montar o bagulho. O cabeleiro dele todo dia, pô. Os caras não querem respeitar, pô. Já pegou, já pegou, mano. Tá ligado? No momento que a gente tá dez nego armado pra mais. E o cara tenta fugir. É, fita pra ele. O que é ele aqui? É, fita aí vai de coisa. É esse lugar lá ou não? Não quero ser o Red não, tropa. Mas o Boca batalha muito. Eu faço pano pra caralho, filho. Lá não, lá não. Lá tá avisado, mano. Eu passo pano pra caralho, filho. É pra onde? Traz ele aqui, traz ele aqui. Eu tenho um algema aqui. Já vou jogar mais isso aí. O cara deixou um maluco sozinho, pô. Ó! Eu tô indo pro local da hora aqui. Vou mandar pro grupo. Tá, o DJ do mundo. Todo mundo armado atrás dele. Fica só todo mundo. Ai, não faz nada com o Boca. O Boca faz o que quer, pá. Quando eu faço, fica tudo puto, mano. Então, daqui pra frente, isso é assim, fio. Ou faz o bagulho certo ou não faz, mano. Tá ligado? Aí o cara vira e fala que não anima porra nele, meu viado. Só tá atirando. Peraí, para aqui, para aqui. Peraí, espera o seu amigo chegar. E aí, Neymar? Tem pra dor, né, Neymar? Eu sei. Vai vocês dois juntos cantando até lá, vai. Calma a música lá na prata. Escolhe um aí. Pô, sei lá, mano. Eu sei várias. Fala uma aí que sai. Se for feio, eu vou fazer porra. Ficou fudido. Não tinha medo do tal João de Santos. Essa... Eu não sei, cara. Vou cantar o Inno, cara. O Inno todo mundo sabe. Bodeiru, já levou o... Não, para de cantar. Eu não sei o que ele tá cantando, chefe. Tá muito baixo. Dois animal. Pô, eu sei. Olha, olha, olha. Olha que onda retada. A viagem na história que rolou comigo. Tava na rua. Passei no bar. O meu é gerada. Cadê o besouro, mano? Tu sabe o Neymar do Maturê, não, Neymar? Tem um cara de que fica ouvindo essa porra aí, cara. Porra, cara. Eu não sei nenhuma que tu sabe. Já levou ele lá alguém? Porra. Já, já. Peraí. Deixa eu mostrar outro artista aqui, é famoso. Qual foi? Olha pra mim aqui, ô Neymar. Senhor. Senhor? Não, pô. Tá me achando cara de velho, pô. Big Joe, 25 anos. Pura sedução e conquista. Moleque conquista na área. É isso. Fechou? Fechou, Big Joe. Deixa eu te perguntar. Tu perdeu a noção do perigo, cuzão? Qual foi que rolou, mãe? Como que uma cabada de macho dessa, totalmente armado, tu vai me meter uma folga, meu parceiro? Meu parceiro tinha... Todo mundo vacilou, entrou nos carros. Falei, é agora que eu vou... A gente chamou o próprio vacilão aí, ó. É... Ah, não, rapaziada, você escutou isso? Calma aí. Isso que é foda. Ele chamou, não é de vacilão. Linguagem de falar, pô. Linguagem de falar, pô. Linguagem de falar. Linguagem de falar, né? Linguagem de falar, me perdoe. Obrigado. Essa é a linguagem de falar. Dá de perto aí, Berinho. Berinho, ô Chicó, por novo. Estamos governando, doutor. Olha, essa aqui é a linguagem de falar também, tá? Ô, Chic! Ô, Chic! Pô, rapaziada. Que foda, né? Caralho! Pô, rapaziada. Toma cuidado, que a gente ouviu a subiu aí. 10 e 4. Paz pra falar agora. Caralho, o cara tava... Murro... Que esperar, pô. O cara tava na merda, tomou um murro só, cuzão. Ah, foi? Pô, ele tomou um murro só, cuzão. Caralho. Cadê o outro? Cadê o outro? Que desgraçado, porra. Ó, é o seguinte. Tu vai ficar... Como é o nome desse aqui? Cata-chinela, ele? Lava-prato. Lava-prato. Caralho, fui longe agora. O lava-prato, meu parceiro. É o seguinte. Nós vai deixar tu vivo, é isso mesmo ou não? Vai deixar ele... Vai deixar ele vivo ou não? Deixa, mano. Ele vai deixar na merda. Tranquilo, me ligou. Caralho, me ligou. O que? Ele tá passando de se entrosar com... A gente já matou um hoje que tava entrosando com a polícia. Pegou a visão? Pegou a visão, pegou a visão. E cara que entrosa com a polícia é pau no cu, cuzão. Não, ô chefe, vou te passar a visão. O Neymar, ele é maluco, cara. Ele ronca pra bandido, ronca pra polícia. Ontem mesmo ele ligou lá pro coronel, começou a ameaçar o coronel, falando que ia matar o coronel. Não, tô aí, ó. Ficou de xereca aí por conta disso. Ele fez, mano. O que que ele fez? Nós tava lá de boa. Ele falou pra polícia que nós tava armado, mano. Tá maluco, mano. Quem faz isso? Ele é maluco, cara. Ele é maluco esse cara aí. Tá vendo? Vai ficar aí por conta disso. Tu não vai... Mano, se nós descobrir que tu levou o corpo dele daqui, a gente vai atrás da tua cabeça. Deixa ele a algemada aí, cara. Deixa ele a algemada. Deixa ele a algemada, pelo menos. Vamos deixar ele a algemada aí. Pega a minha corda aqui, cara. Pega a minha corda aqui. Eu não tenho nem telefone, nem rádio, mano. Mas... É... Ó a porra é tu. Mano, eu acho que deixar ele dar algemada aí vai ser... Vai ser... Dá uma... Dá um... Confere aí o pick dele. Mano, você vai morrer? Não, não, não. Preciso não. Preciso não. O algemada é melhor. Eu tenho que assistir o melhor agora. Então... Entendeu? Pô, isso aqui é um jogo, pô. O Boca vai ficar puto, mas deixa ele ficar puto, mano. Não tem o que fazer, não. O cara só quer levar tudo pelo zaradi, viado. Tá ligado? Pô, nós dá moral pra caralho. Tipo, faz os bagulho e tudo, é... Tá ligado? Põe o cara em toda a ação, os bagulho e não deixa de fora. Não faz tudo o bagulho e fala pra ele pegar o bagulho. Aí, pô. Deixa ele sair do grupo. Faz o que quiser, pô. Cês tão aí? Cês tão aí? Cês tão aí? Rapidinho tá, a ação mudou o zone de voz. Tá ligado? Aí depois, quando tu... Qualquer dia que tu se rebater de frente com ele de novo, Faça essa visão pra ele. Quando ele virar homem... Tem que parar de... De trozar com a polícia, fechou ou é nóis? Não, não. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora, vamo embora. Vamo embora, meu jeito. Me busca aqui, peraí. Ninguém pega o cabelo ali. Não, eu tô com meu carro. Cadê meu carro? Meu carro tá aqui perto. Meu carro tá ali. Mas, rapaziada, tem que encontrar o cara ali, mano. Para, cara. Daqui a 15 minutos ali na reunião com o cara, fechou? Bora, olha. Então, rapaziada, vocês virem que conteúdo insano, hein? Pegou fogo, meu amigo. Primeiro, rapaziada, ele sequestrou o cara pra cobrar. Cobrou o cara. E segundo, o Rasha não gostou aí do que o Boca falou, né? Realmente, beleza? Eu concordo aí com o Rasha. Tem que dar aí, ó. Uma segurada, tá ligado? Porque, rapaziada, é o seguinte. Se o cara aí é o CEO, né? Ele é o dono aí da tropa. Tem que ter respeito. Independente se na brincadeira ou não, meu amigo, beleza? É só no momento mesmo. E é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ative o sinisticação. Comenta também com os amigos. Tamo junto. Fica com Deus. Até a próxima. Fui. É nóis dois. Não. Tamo junto.